Olá, eu sou Bruna Nauati. E eu sou Tatilena. Estamos aqui para falar do espetáculo Arto Falho, onde somos atrizes, diretoras, dramaturgas, cenógrafas, filhos e nesses, sim, tudo, tudo, tudo e muito mais. Como? A gente vai falar um pouquinho aqui para vocês no canal Diversão e Arte. Confiram que vai ser bem legal. Até já. Bom, primeiro, obrigada aqui por essa conversa. Obrigada a você, né, por nos dar esse espaço. E eu acho assim, quando a gente começar a conversar sobre a peça, né, o que eu acho de mais curioso é o fato de vocês estarem à frente de todo o processo. Eu queria saber que desafio é esse para... E também os motivos, as escolhas que levam vocês a isso. Bom, para ser bem honesta, a ideia partiu de uma necessidade de viabilizar um projeto num período que a gente está vivendo, onde sempre foi difícil, né, a arte sempre resistindo aí, né, mas acho que agora um pouco mais com essa crise econômica, política que está atuante aí no país, e os patrocinadores mais medrosos, as leis de incentivo mais enfraquecidas com os patrocínios, algumas verbas cortadas. Então, a gente chegou à conclusão de que a gente precisava falar, a gente tinha o que dizer como artistas e que a gente não podia ficar trancada e emperrada nessa questão financeira. Então, a gente falou, vamos fazer um projeto que seja feito para sair da gaveta. Eu não quero mais projeto na gaveta. Então, ele vai ter o mínimo de recursos possível. Que teatro é esse que tem a mesma qualidade com o mínimo de recursos possíveis, né? Então, a gente partiu daí. Uma maneira de a gente cortar custos era a gente assumir a ficha técnica, já que a gente vem de uma escola que foi o Centro de Pesquisa Teatral do Antunes, onde a gente passou por muito por dramaturgia, cenografia, figurina. A gente tem esse exercício. Vocês se encontram lá, né? Sim, a gente se encontrou lá. E aí, agora, a gente se encontra de novo em cena, né? É uma alegria muito grande, assim, a nossa parceria voltar nessas condições onde a gente realiza tudo, sabe? Venham assistir a gente. Estaremos na bilheteria também, recebendo as pessoas e pegando os ingressos. A ideia é que a gente participe de todas as funções mesmo do teatro, assim. Então, começou nessa necessidade de conseguir viabilizar o projeto, mas depois a gente foi se encantando com essa questão. E a gente foi vendo que é um caminho de pesquisa, assim. Como é que é o ator, o artista, desde a bilheteria até a cena, até o pós-cena, tomando a criação de tudo e assumindo toda essa responsabilidade? Porque é uma grande responsabilidade, né? A gente fala, é um salto no escuro. Se for um sucesso, o mérito é todo nosso, mas se for um fracasso, a gente não tem nem quem culpar. Falar, não, o diretor... Quem é que eu vou brigar? Não tem. Mas é, assim, muita... A gente está muito realizada e a gente pretende, inclusive, continuar essa pesquisa desse teatro essencial, calcado na dramaturgia e na interpretação, na arte do ator. E é um texto que foi sendo, não sei se elaborado, mas foi ganhando a forma no decorrer do processo. No decorrer do processo. A gente começou a se encontrar em agosto do ano passado. E vamos fazer alguma coisa. Era isso. Tomamos vinho, conversamos da vida e aí começamos. Como sempre começamos, do que você quer dizer, do que você está... O que está te movimentando como pessoa, como artista? E aí, desse bate-papo, a gente começou alguns exercícios de dramaturgia, porque a Tati passou pelo curso de dramaturgia do SESI, então tinha algumas técnicas para a gente. Começamos a partir do processo técnico e o texto foi ganhando improviso, que o improviso foi virando texto e quando a gente viu, a gente era atriz, dramaturga ao mesmo tempo. Então, assim, a gente estava improvisando uma cena e aí vinha um texto e a gente falou, nossa, isso é bom, espera aí. Aí escrevia para não perder, gravava, voltava. E aí, assim, foi se constituindo todo o espetáculo. Ele tem um formato de cenas, são seis cenas que vão se costurando de uma maneira não cronológica, não necessariamente conectada. E um texto que fala também desse momento, dessa vida contemporânea, o próprio contexto do que vocês foram, essa coisa da conexão. Conta um pouco do que é. Então, a gente parte bem desse mote do que movimento é esse que a gente tem hoje na vida. A gente tem uma tecnologia crescente, cada vez mais presente na vida de todo mundo, os celulares, a internet, os smartphones e tudo mais, que são ferramentas poderosíssimas e que facilitam muito o trabalho e tudo, mas que, de alguma forma, estão ganhando um espaço na nossa vida tão grande que a gente começa a questionar se isso está a nosso serviço ou se a gente está escravo desse lugar, sabe? Porque isso dita um ritmo e uma ansiedade que eu não posso me desconectar nunca. Eu sempre tenho que estar lá. A pessoa manda mensagem, eu tenho que responder na mesma hora. Você visualizou, não respondeu, você não curtiu, você não teve curtido. E aí, isso vai gerando uma ansiedade e um ritmo para a nossa vida que fica impossível da gente desligar. Não há silêncio mais dentro da gente, né? A gente fica conectado com esse ritmo o tempo inteiro. Então, é como se essa timeline que a gente vai passando, no Facebook. Ah, não tem nada para fazer, liga lá. E começa aquela timeline. Aí eu vejo um pouco de um vídeo de uma coisa, um comentário de outro, leio metade de um texto. E é tudo pela metade. A gente nunca está inteiro. E aí a gente cansa de ver cenas onde as pessoas se encontram pessoalmente em eventos de família, festas, restaurante, e está todo mundo junto e todo mundo sozinho, né? Cada um aqui no seu mundo. Então, a gente vive tempos de extrema solidão, muito acompanhados, né? com muita conexão e muito sozinhos. É disso que a gente vai falar. Uma relação também do afeto relacionado com a rede social é um afeto virtual. Então, eu quantifico e eu qualifico as minhas relações e o meu afeto através de uma curtida ou de um comentário. E isso é um espaço virtual, não é um espaço presente. Então, isso amplia a solidão, sabe? Principalmente na cidade de São Paulo que já é uma cidade... É a representação da máxima disso, né? Todo mundo junto e ninguém junto, né? Ninguém junto. E uma angústia da gente mostrar para o outro que a nossa vida é interessante, que eu vale a pena, que eu sou feliz, que eu sou legal, que eu estou vivendo uma coisa ótima. E às vezes eu não estou vivendo, né? Na maioria das vezes eu não estou vivendo. E aí eu edito a melhor parte da minha vida e aí a outra pessoa que assiste aquela minha melhor parte acha que a vida dela na real é muito sem graça. Então, ela vai lá e edita uma outra parte. E aí a gente vive tempos de uma grande mentira que provoca uma grande angústia em todo mundo, né? E muita solidão. Então, a gente fez alguns ensaios abertos com algumas pessoas, amigos da classe que vieram assistir e todos tiveram essa sensação. Falavam, nossa, é muito louco porque você vai assistindo, aí você vê uma cena e fala, nossa, nossa, não se identifica, mas calma, que em algum momento você aparece. Na próxima curvinha você vai estar ali. Porque a gente pegou várias situações que qualquer um vai se identificar. Não depende de história de vida, de classe social, de credo, de gênero, não. Tanto que a gente não tem caracterização física como personagem, né? A gente vem com um colã que é quase uma pele e não tem nada. Elas são bem neutras, assim. A gente não quis definir que você olhasse a cena e falasse, ah, essa personagem está falando esse texto é aquela senhora que trabalha em tal lugar e ganha tanto por mês e frequenta aquele lugar. Não, pode ser qualquer um, inclusive você mesmo, né? Então, a gente neutralizou a caracterização até para permitir que o imaginário fosse partindo de cada um, de como cada um sente aquela cena e reverbera no seu repertório emocional de vida. Fantástico isso, né? Interessante isso, porque é esse mergulho, acho que na sociedade e em nós mesmos o tempo todo, né? Muito interessante. E me fala uma coisa, qual que é, que desafio, porque desafio é esse, porque entre tudo vocês assumem, inclusive, a produção, a direção, e como que é estar em cena construindo essa história e dirigindo ela? Que essa é a... A gente foi descobrindo ao longo do processo, né? assim, como é que era. Tem momentos que estamos as duas em cena, tem momentos que está uma mais em cena, assim, a mais ativa em cena, a outra mais passiva, então a outra saía de cena e assistia e dirigia. Mas tinha momentos as duas o tempo todo em cena e contracenando, e aí se dirigir contracenando, né? Foi um desafio e que a gente está tendo até agora, né? Sim. Tem momentos que eu falo, nossa, olha, eu não consigo de dentro ter a noção do que está sendo visto de fora. Então, Tati, faz a cena sozinha, eu vou assistir como se eu estivesse em cena para eu conseguir medir aqui. E assim foi indo, né? E super funcionou. E eu acho que também a gente criou uma escuta muito sensível, ampliou a escuta entre as duas, sabe? Então, o jogo de cena acontece numa tensão absoluta, já que a gente não tem diretor, entende? Então, a gente passa um ensaio e fala, ai, Bruna, aquela cena, não sei, eu senti isso. A gente vai equalizando a interpretação no encontro, sabe? É um domínio. Eu acho que a gente cresce muito como atriz porque a gente tem que ter um domínio. Não dá para ser, ai, agora eu senti essa emoção, vou me jogar aqui nessa emoção. Eu não posso me jogar nessa emoção porque eu preciso ter aqui a noção do que está acontecendo, do ritmo da cena, do contexto do espetáculo como uma obra completa, assim. E acho que a gente vai crescer muito com esse exercício, já crescemos. E a gente dialoga com a trilha também. Então, a trilha é contínua, né? A ampliação de escuta também vai para essa trilha. Então, eu estou em cena, eu estou em relação com a Bruna, em relação com a plateia e também com... que eu sei que no momento que uma sirene passar, eu tenho que estar em tal momento do texto porque senão eu vou atrasar a próxima cena e porque não vai ter ninguém na operação. É tudo contínuo, né? E a trilha também interfere na cena, então tem que ser uma tensão absoluta. Muito legal. Então, chama a gente para... Chamem a gente lá para... Gente, por favor, venham nos assistir. Vai ser uma experiência no mínimo diferente de tudo que você já fez no teatro, né? E estamos falando aí de assuntos tão importantes. Eu acho que a gente achou um lugar onde vocês vão rir muito, se divertir muito, ter um ritmo nervoso e depois uma reflexão, assim. Não dá para a gente não pensar que caminho a gente está seguindo com toda essa conexão, assim. Ela tem que estar a nosso serviço e não a gente escrave desse tempo. Então, venha ver a falho. A falho. Isso. A falho, a falho. Eu não falo o título da festa, né, gente? A falho. Sábados, 21 horas, domingos, 19 horas, no Espaço Companhia do Pássaro comigo, Bruno Nauati, Tatilena, assumindo toda a ficha técnica. Venham conferir esse trabalho aí. Como já disseram numa nota de jornal, pode ser uma temeridade assumir tudo, mas vale pagar para ver. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma